Olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RBK, Digitecnologias, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como gerar uma curva epsométrica no QGIS. Para quem não sabe, a curva epsométrica é um gráfico que vai mostrar a porcentagem de área em relação à cota, à altitude. Então, no eixo x você tem a área acumulada, pode ser em porcentagem também, e no eixo y você tem a cota, a altitude. Então, você vai ter essa curva aqui. Para gerar esse gráfico no QGIS é bem simples. Primeira coisa, você tem que ter o modelo de elevação da sua área de estudo e também um shapefile com o limite da sua área de estudo. Então, no meu caso aqui, estou usando uma bacia hidrográfica. Lembrando que tem que estar nas coordenadas planas, no caso aqui, estou usando o CIRGAS 2000, e aí você vem aqui e clica na aba processamento, caixa de ferramentas, e aí você vem aqui e digita curvas. Vai aparecer a opção curva epsométrica. Então, vai aparecer essa janela. E é bem simples, aqui na opção MDT para analisar, você seleciona o seu raster do MDE, a camada limite, o shapefile, e aqui o passo seria o intervalo das cotas, está vendo aqui? Seria aqui o intervalo da cota. Então, no caso aqui, eu vou colocar de 5 em 5 metros. Se você colocar essa opção aqui, usar porcentagem, em vez de ele usar o valor da área, para cada altitude, ele vai usar o valor da porcentagem. Então, eu vou habilitar essa opção, e aí na curva epsométrica, eu clico aqui, salvar para o diretório, e aí você escolhe só a pasta. Então, eu vou salvar aqui na pasta downloads, no caso. Seleciono a pasta, e dou em executar. Quando termina de executar, você vem aqui na sua pasta, e se você for ver aqui, aparece esse arquivo. Então, você vai clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas. Então, veja que vai ter uma coluna aqui da área, e da elevação. Então, o que a gente tem que fazer aqui é simples. A gente vai só substituir o ponto pela vírgula, e a vírgula pelo ponto e vírgula. Então, eu vou vir aqui em editar, substituir. Então, primeiro eu vou separar a vírgula por ponto e vírgula, substituir tudo, e depois o ponto pela vírgula, substituir tudo. Por quê? Para o Excel entender o número corretamente. Então, eu salvo. Aí eu abro aqui o Excel. Eu estou usando aqui a versão 2019. Então, você vem aqui em dados, de texto CSV, clica aqui. Vem aqui em downloads, seleciona aqui o arquivo exportado do QGIS, dá o importar. Ele vai ler, tá? Aí aqui, o que você faz? Para arrumar a acentuação, na origem do arquivo, você procura aqui, tem a opção 65.001, tá? Unicode UTF-8. Dá um carregar. E aí, pronto. Ele vai gerar aqui a área de elevação. Então, aqui, na verdade, a gente vai colocar aqui a área de porcentagem, né? Vou deixar aqui só duas casas depois da vírgula na área. Põe aqui duas casas depois da vírgula. E aí, eu faço um gráfico de dispersão, tá? Seleciono aqui todas as minhas duas colunas. Vem aqui em inserir. Gráficos Recomendados. E aqui, ó. Eu já escolho aqui dispersão, tá? Dispersão. Posso colocar em todos os gráficos. X e Y dizer dispersão. Escolher essa opção aqui, tá? Dá um OK. E aí, ele já gera. E aí, é só formatar o gráfico, né? Então, aqui eu posso colocar aqui curva epsométrica, né? Aí, aqui, ó. Eu clico duas vezes no eixo Y, né? Aqui é altitude. Então, a minha altitude de mínimo vai de 720 até 1090. Tá vendo? Então, eu clico aqui duas vezes no eixo. Eu posso vir aqui, ó. Clicando esse botão, opção de eixo. Coloca aqui o mínimo. 720. E o máximo 1090. Certo? E aqui no eixo. Clico duas vezes, né? Coloca aqui o mínimo zero e o máximo 100. Tá? Olha que interessante. Posso abrir aqui um pouco. E aí, já tem o meu gráfico. Tá certo? E aí, eu posso colocar aqui, se eu quiser adicionar, né? Elemento do gráfico. Eu posso colocar aqui, ó. Título dos eixos. Principal. Aqui, ó. Então, aqui eu coloco aqui, né? Área. Porcentagem. E aqui eu coloco a... Altitude. Beleza? E aí, você tem o seu gráfico da curva y-métrica. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E aí, você tem o seu gráfico da curva e-métrica.